Essas freguesias de Matosinhos decidiram organizar cortejos de oferendas para as obras do Padre Grilo. Procurando dar o feito de festivo, Guifões optou por recordar danças e cantares tradicionais, nascendo assim o rei Esparquial de Guifões. Guifões é uma das freguesias mais antigas de Matosinhos, sendo uma terra essencialmente agrícola. Para além disso, a sua localização, próxima do mar, trazia à nossa terra grandes influências pescatórias. Tentando recriar os usos e costumes de finais do século XIX e início do século XX da nossa região, trazemos até vós o rancho Parquial Guifões. Aplausos Boa tarde a todos. É com muito gosto que o rancho Parquial de Guifões está aqui hoje para animar a vossa tarde e partilhar convosco as nossas tradições. O rancho Parquial de Guifões está aqui hoje para animar a vossa tarde e partilhar convosco a vossa tarde e partilhar convosco a vossa tarde e partilhar convosco a vossa tarde. Bem como os trajes de ir à feira ou de comaria ou até mesmo os trajes dos homens e mulheres mais abastados da nossa previsão. Aplausos 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 Amém. 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 Aplausos Acabamos de ouvir duas modas bem diferentes A primeira a largar as raparigas Uma dança de roda Em que os rapazes aproveitavam Para namoriscar a rapariga Que tinham de baixo do olho E Serra, uma dança em coluna Em homenagem ao senhor da sede Seguimos então a nossa atuação Com mais dois viras O primeiro deles, o vira doido Aplausos 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 E a liga, a liga é o que eu estou, a liga é o que eu estou. A liga é o que eu estou, Amém. Este último Vira que dançamos para vós chama-se Vira de Cruz e é dançada em quadrilha. Nesta moda, as pares aproveitam para mostrar a elegância e a destreza dos seus corpos. Seguimos então a festa com Carrasquinha. Música 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 Depois de um pequeno desentendimento na Carrasquinha, talvez porque o rapaz mais atrevido piscou o olho a rapariga comprometida, a festa seguiu com o galhão. Música 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 Música